Passou e o Palmeiras fez 1x0, você tá vendo aí a jornada pela esquerda, o cruzamento do Lúcio, quase que o Ricardinho faz o gol, o Osmar, inclusive, o Osmar que tocou, mas o gol foi contra, é do Clote, o companheiro foi tirar, toda essa imagem vai ficar claro. É esse gol que eu não me conformo que seja dito que o gol é do outro, o gol é contra, olha só, a bola não ia entrar, o gol é contra mesmo. Aí o Palmeiras na sequência, 2x0, aí com o Osmar não deixando dúvida, passa para o Diego Souza, comecinho de jogo, o Palmeiras foi avassalador, abrindo logo 2x0, o que ele deu um conforto para jogar tranquilo. O Diego Souza que acabou criando aquela composição para o Lúcio, e agora se firmou, teve um boxezinho ali, o Cuervas atingiu o Magrão, o bufetão, é bufetão. O Filipe está falando de escola, foi expulso. Preparado na escola do Filipe. Foi expulso, o juiz não quis nem conversa, tome-lhe o vermelho e pode ir para o vestiário. Aí, o Palmeiras apertando, boa defesa do Duda Mel, o Pedrinho que entrou durante o jogo com a 10 do Pedrinho, aí o Palmeiras quase permite o gol do Deportivo Tátio. O Duda Mel trabalhando muito, mas o chute do Pedrinho, faz linda jogada para o gol do Vallejo. O Duda Mel ficou pedindo impedimento, o Duda Mel é o goleiro do Sácaro, ficou pedindo impedimento. O impedimento não sei da hora, né? O que a gente vê agora se está ou não. Não, não. Não, não. Estava, estava, estava. Tinha um pé dentro da área. Não, já estava na frente da jogada. Amém? Amém. Obrigado.